Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Estamos aqui na Casa de Cultura. Pouca gente conhece, mas nós vamos mostrar hoje algo que existe aqui em Tapes e que muito poucas pessoas conhecem. Agora é mais antigo ainda. Nós temos aqui material indígena, que são flechas de taquara. Vamos ver o que diz aqui. Objetos de pedras semisféricas polidas. Coletor foi a Rádio Itapense. Jorge Ávila Anticoeira, que foi o doador. Doador, né? É uma pedra semisférica de arenito de uso ignorado pelos indígenas da região do Rincão do Cristóvão Pereira. Esse material é de mostardas. Esse aqui é do interior desse município de Tapes. O doador foi o Levi Moraes Viegas. É pedra com depressão semisférica também dos indígenas que... Aqui temos o doador Elisete Terezinha Garcia de Castro também. Boiadeira de pedra da tradição tupi-guarani. Olha só. Isso aqui é uma boiadeira utilizada pelos índios tupi-guaranis que habitaram aqui essa região de Tapes. Seguimos aqui com uma série de materiais aqui também. Materiais usados no campo, né? Camperiando aí o pessoal. Nós vemos aqui esporas, jogos de esporas. Temos material aqui também. Olha a foto histórica aqui. É um quadro do coronel Patrício Feira Rodrigues que deu origem ao município. E aqui nós temos também utensílios utilizados. Porcelanas antigas, adquiridas em 1920 por Firmina Oliveira e Silva. Olha só. Isso é de 1921. Esses utensílios, cerâmicas. Enfim, aqui temos mais material. Aqui nós temos a primeira-dama Silvia Duarte Pereira, dona Beca, na inauguração da Rádio Tapense em 1964. Ela cortando. O prefeito era o José Divino Barbosa Pereira. Nós vimos ali a foto do Manuel Divino Pereira. e agora Divino Barbosa e agora nós temos José Divino Barbosa Pereira, que era prefeito em 1964, com a primeira-dama Silvia Duarte Pereira, fazendo o cerimonial de fundação da Rádio Tapense. Vamos entrar na parte religiosa também. Nós temos aqui o Vunibaldo Flac. Talvez seja o padre, o mais antigo. Isso aqui foi uma veste oficial usada com a estola para ministrar sacramentos, batismo, matrimônio, unção de enfermos. Isso fazia parte do patrimônio da paróquia local. E essa estola foi doada pelo cônico Vunibaldo Flac, que talvez tenha sido, eu acho que é o mais famoso dos nossos paróquos, que passaram pela cidade. Então temos aqui também um crucifixo, temos esse... Essa cama aqui é de... É do padre Vunibaldo, olha só. Isso aqui todo... Esse era o quarto do padre Vunibaldo. Vamos mostrar aqui de uma forma... Eu vou passar para cá. Esse é o colchão de clina vegetal. É de clina vegetal, produzido em tapes. Uma escrivaninha que ele tinha, que onde provavelmente ele fazia seu... Aqui eu sei que tem um espelho, mas aqui tem o rádio. Temos aqui o... Olha só, aqui o chapéu do padre Vunibaldo. Olha só o chapéu do padre Vunibaldo. Temos dois chapéus. E aqui é uma foto do cônigo Vunibaldo, jovem. Tem muita coisa interessante aqui, gente. Opa! Isso aqui também era do padre Vunibaldo. Inclusive tem um disco aqui, um disco antigo. Isso era para ele escutar uma boa música. Provavelmente gostava de uma boa música. Eu nem sei quem é que... Eu sou um curioso. Então eu vou dar uma olhada aqui para ver. Hermann Stein e William Heinlein Tung. O padre Vunibaldo era alemão, né, gente? Então, provavelmente isso aqui era uma obra... Isso aqui era uma música clássica. Deve ser, né? Música clássica. Isso aqui seria a caixa de som. A caixa de som. E aqui nós temos, então, a vitrola, né? Eram antigas vitrolas do padre Vunibaldo. Está bem organizado. A gente percebeu também que tem as informações. Qualquer um pode fazer circular aqui. Não leva muito tempo, mas conhece um pouquinho da história de Tapes. Um pouco. Fragmento, mas que a gente... Se passar uma hora aqui, vai ser uma hora muito boa e prazerosa. Porque aqui tem um pouquinho da história de Tapes, mas que dá para entender o todo da história do município. Então, o Museu da Casa de Cultura fica aqui na Casa de Cultura, localizada na rua João Ataliba Wolf. Fácil de encontrar no centro da cidade. Não perca. Música Música